Mais um jogo preparativo, né? Se eu não me engano é o último, então a gente tem que acertar todos os erros e ver o que a gente vai fazer de bom para estar preparado que semana que vem já começa o campeonato, que era o grande objetivo, mas creio que o time está preparado. Fizemos uma boa pré-temporada, quem já estava antes e quem chegou depois, trabalhou firme e agora é se desafiar contra o Ituano para depois estrear bem no campeonato. O Moacir elogiou a tua entrada no jogo contra o Uberlândia, você estava debilitado com uma amigalite, teve febre também na noite, mas elogiou o teu espírito guerreiro de participar, essa vontade de estar adquirindo ritmo de jogo e ele elogiou muito a tua atitude também, a tua entrada no jogo contra o Uberlândia. Queria que você falasse desse jogo que aconteceu contra o Uberlândia, você jogou mais ou menos uns 30 minutos e se você já está totalmente recuperado para o jogo de amanhã. Foi um... tive dois dias muito mal, mas queria muito jogar esse jogo porque até para a gente voltar, já está dois meses sem jogar, só treinando e aconteceu essa fatalidade de me aduentar, mas foi bom, eu acho que a equipe fez um grande jogo, lógico, teve erros, normal, é difícil uma equipe fazer um jogo perfeito, mas eu creio que a equipe fez um bom jogo e eu pude entrar ali, 30 minutos estava um pouco debilitado, estava um pouco fraco, mas consegui ganhar um pouquinho de ritmo, amanhã se Deus quiser já vou estar melhor, já vou estar... a doença já passou, já estou 100%, mas amanhã já vou estar com um pouco mais de ritmo e amanhã é dar tudo para, como eu falei, no próximo domingo estar 100% para estreia no Campeonato Paulista. A gente vem acompanhando os treinos do Botafogo, a gente vem acompanhando também a evolução do Botafogo nessa pré-temporada e a gente viu que a estrutura do time, a espinha dorsal do time já está formada ali, inclusive na parte defensiva, o Moacir deve mexer pouco ali pelo que a gente vem acompanhando e também conversou com o Matheus Mancini. Na parte da frente ali a briga promete ser boa, tem você, Bernardo, Jean, tem Pituca, então a briga promete ser acirrada do meio para frente. Como que está a tua cabeça para enfrentar essa concorrência e você está se sentindo preparado para de repente assumir um lugar entre os 11 aqui do Botafogo? É, o grupo é muito forte. Em qualquer posição temos dois, três jogadores de qualidade. Eu acho que não vai ter briga, é um... Briga, entre aspas, nessa dia, porque só quem tem que ganhar é o Botafogo. O campeonato é difícil, todo mundo sabe, todo mundo está trabalhando forte, todo mundo tem qualidade e só quem tem que ganhar é o Botafogo. Eu creio que com essa concorrência, com essa disputa sadia pela posição, vai entrar os 11 melhores e vão dar tudo de si. Depois vai ter ainda mais três para entrar, três guerreiros que são reforços, porque nem sempre o time vai estar os 90 minutos bem, então tem que estar sempre preparado, independente se sair de titular, se ficar no banco, porque, como eu falei, o campeonato é difícil e vai precisar de todo mundo. Rafael, você foi uma das principais contratações do Botafogo para esse paulistão e claro que o torcedor fica ansioso para saber onde você vai entrar nesse time, quando você vai entrar nesse time titular do Botafogo. Você hoje, você acredita que está disputando uma vaga no setor de meio de campo ou até mesmo mais avançado, como um segundo atacante, onde você acha que hoje você se encaixaria nesse esquema do Márcio Júnior? Eu sou um jogador que gosto de onde o treinador me colocar, eu vou dar os 100%, vou lutar, vou trabalhar muito para honrar as cores do Botafogo. A gente sabe da responsabilidade, que a gente foi uma contratação, mas temos jogadores de qualidade no setor, então acho que hoje o futebol é muito dinâmico, então você não pode escolher posição. Eu sou meia, faço o segundo atacante, jogo pela beirada, até um segundo volante ali, se precisar eu estou na disputa, porque a qualidade está grande do grupo. Isso, como eu falei antes, só quem tem a ganhar é o Botafogo. E eu creio muito que a gente vai fazer um grande campeonato, a gente tem conversado bastante, o grupo é bastante unido, não tem vaidade, então eu creio que quem entrar, quem estiver entre os 11 vai dar o máximo, e aqueles três que entrarem também vão fazer de tudo para que o Botafogo saia vitorioso em todas as partidas. O jogo de amanhã não vai ter transmissão nem dessas assessorias de imprensa do Botafogo e também do Ituano. Um jogo como se fosse um treino secreto para as duas equipes apenas ganharem ritmo de jogo mesmo. Você já passou por várias equipes do futebol, inclusive falou para a gente que foi campeão mineiro, catarinense. Nas outras equipes também é corriqueiro esse tipo de atividade, esses jogos aí que não tem divulgação de imagem, esse clima de segredo aí, se resguardando para um campeonato importante como é o Campeonato Paulista? Importante, né? A gente já sabe da qualidade do Palmeiras, se a gente dá quem vai jogar, como vai jogar para eles, aí fica mais fácil ainda, né? Hoje mesmo pela manhã eu estava assistindo o jogo treino deles, estava passando ao vivo, só que lá tem 30 jogadores e os 30 podem jogar, então é mais fácil. Aqui se passar o jogo, o Eduardo é um treinador inteligente, com certeza vai ver nossos pontos fortes, nossos pontos fracos e vai tentar explorar. Como eu falei, eles têm bastante qualidade, né? Então é bom sim, é bom esconder, é bom a gente treinar só para nós, para a gente corrigir os erros, ver onde a gente está bem para melhorar e onde a gente tem mais dificuldade para a gente melhorar ainda mais, né? Porque o Campeonato Paulista é bastante difícil e já começam a, se eu não me engano, as cinco primeiras rodadas são bastante difíceis e cruciais para nós, né? Então se a gente conseguisse sair bem nessas cinco rodadas, eu tenho certeza que a gente vai conquistar o nosso objetivo que é classificar. Rafael, para terminar, você falou que independente da posição, você quer dar o 100%, mas hoje, faltando 10 dias praticamente da estreia, você se vê com quantos porcento fisicamente, tecnicamente, dá para chegar na estreia lá no dia 5, razoavelmente você já está? Que nível que você se coloca hoje, faltando 10 dias? É difícil falar porque eu não joguei, né? Joguei aquele jogo 30 minutos e eu estava um pouco fraco, mas eu me sinto bem, assim, porque jogando a gente vê como a gente está, né? Então amanhã que eu vou ter o parâmetro de como eu estou, de que eu posso dar contra o Palmeiras, porque já vem, alguns jogadores já vêm treinando, se eu não me engano, em dois meses, eu cheguei um pouco depois, mas eu tinha parado só 15 dias, né? Só que o futebol lá fora é um pouco diferente, né? Lá no Golfo, lá, o campeonato é um pouco mais fraco, né? Joga só uma vez por semana, treina uma vez só por dia e à noite, o treino não é com a intensidade que tem aqui, mas eu estou me sentindo bem, a gente está se preparando bem para estar bem contra o Palmeiras, né? Amanhã é mesmo para a gente saber como a gente está, até onde a gente pode suportar, porque vai ser pedreira e eu quero estar 100%, porque eu quero dar o meu máximo, se não der os 100%, a gente tem que dar 150%, porque a gente sabe como é difícil, a gente sabe que o Campeonato Paulista é o melhor campeonato regional do país e a gente tem que estar ali na briga. Como eu falei, eu creio que a gente tem um elenco que pode surpreender muita gente, o ano passado eu disputei o estadual pelo América e ninguém acreditava, né? Todo mundo dizia que era Atlético e Cruzeiro a final e nós fomos comendo pela beirada, classificamos em quarto, na última rodada classificamos e fomos campeões. e eu creio que aqui não vai ser diferente, a gente vai trabalhar com muita humildade, trabalhar firme e se Deus quiser, a gente vai conquistar o nosso objetivo, que o primeiro é classificar. e aí e aí e aí